Atenção antes da bola subir, são sempre equipes perigosas, as equipes venezuelanas. Aí a confirmação, acho que a reclamação dele se justifica, né? Essa carga que o Bebo fez em cima dele, pode ser... Marcelinho, aí o Duda, Marcelinho, filtou, soltou, nas mãos do Duda, acreditou, pra três, pra três! Foram dois na bola, né? Isso foi muito importante. Amanhã, três e meia da tarde, ao vivo, tem Copa da Uefa pra você acompanhar. Na verdade, nas horas críticas, ele é que pontua. Diz que fui por aí. Olha a roubada de bola, Duda, bom lance, subiu o Duda, pra cravar pro time do Flamengo. Beleza, ele roubada de bola do Duda, disparou pra quadra de ataque, sozinho, olhou pra trás ainda. Com as duas mãos, ele sobe, crava pro time do Flamengo, pra confirmar os dois pontos. Jordaneta, Wagner tá por ali. Olha a roubada de bola, de novo Duda, Duda, duas vezes Duda. De costas ele sobe pra cravar pro time do Flamengo. Vem a bola. Recuperação pro time do Flamengo, boa bola, pro Jefferson, pro Marcelinho. A discou, pra três, pra três, pra três! A bola do Marcelinho. Aí o Marcelinho, tenta a jogada, Baby. Tentou, tem o Duda aqui atrás, Baby. Tenta o arremesso, a cesta do Baby. Mais dois pontos para o time do Flamengo. Vai a finta, no meio de três, segurou, Baby! Mais dois pontos para o time do Flamengo. Com calma agora no Fred. 14 segundos de força de bola pro time do Flamengo. Aí o Fred, girou bonito, no garrafão. Fred! Mais dois pontos para o Flamengo. O Héctor Usleng, o árbitro uruguaio, sinalizando pra mesa a jogada do Duda. A falta em cima do camisa 10 do Flamengo, confirmada a cesta. E ele tem mais um arremesso ainda, hein? Pode ser um ataque... Mas se fecha, né? De vez em quando aparece, dá liberdade pra esse tipo de chute. Olha a resposta do Marcelinho. Mais uma bola de três por... De vitória do Flamengo, além de grande, né? Ela passa a ser uma vitória muito importante. Aí o Fernando rolou pro Duda. Chegou Jefferson. Linda a cesta do time do Flamengo. Começou com o Fernando. Pro Duda. Duda de costas, bate na tabela. Chega o Fernando também de costas. Rolou pra cesta, confirmou.